Galerinha eu sou Valmir Sales do canal Garage Orgânica O nosso vídeo hoje está muito top Você não pode deixar de assistir até o final Que nós vamos mostrar para vocês como fazer o melhor adubo que existe Mas antes de mostrar o projeto para vocês Se puder deixa aí o seu like, o seu joia Que ele ajuda muito o nosso canal Se inscreva aqui no nosso canal Aciona o sininho ao lado Já está recebendo todas as notificações do que passa aqui no canal Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Que vão ficar linkado aqui embaixo E de compartilhar com seus amigos Porque você fazendo assim vai ajudar aí no crescimento do nosso canal Agora quer ver que adubo maravilhoso é esse? Vem comigo! Bom galerinha, como eu falei para vocês O nosso vídeo hoje é muito legal Eu vou não só falar Mas também mostrar para vocês Na prática, vou ensinar para vocês Como fazer o adubo chamado Bokashi Bokashi é uma palavra que vem do japonês E significa diluir Borrifar também significa composto orgânico Então pessoal, para você fazer esse Bokashi Existem várias formas pessoal De vocês fazerem Ou seja, pode usar inúmeros ingredientes O que é recomendável não colocar É carnes, produtos com gordura Não porque não venha degradar Mas porque vão atrair degradores indesejáveis Para a sua horta Então não é muito interessante Beleza pessoal? Mas é uma gama de produtos, de ingredientes Que vocês podem estar usando aí para fazer o Bokashi E tem mais pessoal Pode pôr em qualquer planta que você quiser Aqui eu estou mostrando para vocês pessoal Uma pequena diversidade, vamos dizer assim De ingredientes que eu vou usar Para fazer esse Bokashi Que é o que você tem com mais facilidade Sem sair da sua casa Tem aqui a casca do mamão Que você vai tirar a casca Que você vai aproveitar Vai guardar assim em uma vasilhinha Como eu guardo aqui E põe na geladeira E vai deixando juntar para fazer Esse maravilhoso adulto Temos aqui a casca da batata inglesa Temos aqui pessoal Muito rico aqui Tem vários nutrientes legais aqui Para a sua planta Para a sua horta Semente de abóbora E tem um pouquinho da casca também aqui A gente fez agora de manhã E eu separei aí Temos aqui A casca de banana Olha o tanto que eu tenho aqui pessoal A gente vai Comendo aí As frutas aí E vai guardando na geladeira Está bem legal Tem vários dias que eu estou Guardando aqui Mas tem bastante Está bem ainda Bem conservada Porque a geladeira Conserva Aqui ó A casca de cenoura Vai ralar a cenoura Vai fazer uma salada Alguma coisa do tipo Guarda as cascas Não joga nada fora No mundo orgânico pessoal É um circuito fechado Não tem Não desperdiça nada A natureza pessoal Ela utiliza tudo Que você colocar na terra Ela vai tirar aí Os benefícios E é bem legal Temos aqui também ó A casca da beterraba Olha o quanto eu tenho aqui pessoal É pode ser a casca Ou quando você faz um suco Alguma coisa do tipo Que sobra essa polpa aqui ó Pode ser aqui também Não tem problema nenhum Porque vai ser tudo processado E vai virar É uma pasta só E também pessoal Aqui ó Você pode acrescentar Pó de café Qual é a casa que não tem pó de café Todos os dias É vai ter aí Pó de café É na sua casa aí Jogando com o lixo É E você pode adicionar Casca Essas casquinhas de ovos aqui ó Eu vou juntando Deixando secar Na sombra mesmo Não precisa pôr no sol E então ó Só aqui pessoal Eu tenho aqui já ó Nove ingredientes Sem sair da minha casa Da minha cozinha Esses nove ingredientes aí ó Mostrando aqui pra vocês Que você pode fazer Um super adubo orgânico né Um composto aí Bem legal É pra sua Pra suas plantas A forma que nós vamos fazer aqui Pessoal É uma das formas Nós vamos processar aqui É No liquidificador Como já tá aqui Ao lado aqui Mas pessoal Existem outras formas Tem Se você tem uma composteira É Pode fazer É Se você É Tem um minhocário Pode fazer É Que É O Ali já vai sair degradado Já Porque As minhocas Já vão degradando Então já faz Esse processo Então pessoal É É Uma outra forma Mas Existe ainda Outra forma Que você pode fazer É Esse bocache Eu não vou falar De todas as formas aqui Que são Como eu falei pra vocês São muitas formas Eu vou mostrar aqui Uma forma de fazer Que é a forma mais fácil Você pode fazer aí Na sua Na sua casa No seu apartamento Na sua cozinha É Bem legal É Pode guardar Isso aqui Pessoal Eu guardo O tanto de coisa Que eu tenho aqui Eu pego uma tapoiazinha Um potinho desse sorvete Com tampa Ponho aqui E ponho em um lugarzinho Na geladeira E vou Guardando Então Quando eu vou fazer Já tem bastante coisa aqui Então pessoal Tem várias formas Pra você estar fazendo Esse Esse bocache Então o que é que você vai fazer Tudo isso Que você Tá vendo aqui Aqui ó Você vai pegar E colocar Aqui no seu Liquidificador A ideia pessoal É que você ponha O mínimo de água Por que? Porque você vai fazer Uma pasta Então o mínimo de água Que tiver É legal Vai ser interessante Por que? Porque quando você Colocar Isso aqui Nas suas plantas Pessoal A ideia É que você Coloque Essa pasta Que vai ser feita Esse coquetel De nutrientes Que você vai fazer E jogue E regue Por cima Regue bastante Pra que? Pra ele ir Filtrando ali No solo Pra que não fique Restos em cima Para que não Venha atrair Mosca Mosquito E degradores Indesejáveis Como eu falei Outra ideia É você colocar Na planta ali E cobrir também Com Aparas de grama Com palha Alguma coisa do tipo Pra evitar também Mosquito Se você deixar exposto Então eu vou Bater aqui No liquidificador Uma parte aqui Pra vocês verem Como fica bem interessante Então aqui Eu vou colocar Aqui Banana Tá vendo? Colocando aqui Mais banana Vou colocar aqui Mamão Batata inglesa Batata inglesa Isso aqui Você vai só Colocando Pessoal Colocar aqui Beterraba Tá vendo Pessoal Pode colocar Aqui Beterraba Vai colocando Aí pessoal Tudo que você tem Aí É as cascas de ovos Aí você vai colocando Pode colocar Um pouco de pó De café Também Vai colocando Pó De café Tem problema Nenhum Pode pôr Que isso aqui É rico Em nitrogênio Tem uma concentração Boa de nitrogênio Então pessoal Você vai pôr Tudo isso aí Pôr aqui Casca de abóbora Então você vai pôr Aí Como eu falei Pra vocês Você vai pôr Aí O mínimo possível De água Vou pôr uma quantidade Aqui pra gente Bater Porque a ideia É você colocar Isso No solo E vai Regar É só Colocar aí Pessoal Vamos desligar Aqui E ver É como ficou Aqui A nossa Pasta Aqui Ó Ó pessoal Como ficou Ó Fica É legal Que fica assim Ó Bem consistente Ó Tá bem consistente A nossa A nossa Papa Aqui Então pessoal Vai ser Mas ficou Essa é a cor Dela Que vai ficar Dessa forma Pessoal A cor E E A quantidade De nutrientes Isso vai depender É Da sua alimentação Por quê É Se você É Tiver Muita borra De café Aí Na Na sua Casa Então Ela vai Ficar Mais Escura Quase Preta Se você Usar Muita folha Como couve Alface E colocar Aqui Ela já vai Ficar Mais Para verde Se você Colocar Casca De banana Vai Vai ter Potássio Se colocar Aqui O pó De café Como eu falei Para vocês Vai ter Uma concentração Maior De Nitrogênio Como eu falei Se vocês Colocar Bastante Vai ficar Mais escuro E ter Uma concentração Maior De nitrogênio Então pessoal A quantidade De nutrientes E a cor Vai variar De acordo A sua alimentação Beleza pessoal Agora o que é que você faz Você pode fazer De duas formas Uma forma É pegar Essa Esse coquetel Aqui Como eu falei Para vocês Chegar lá No pé Da sua plantinha Lá no solo Tirar A cobertura Morta Que está lá Por cima Que você Põe ali De palha De folhas Ou De aparas de grama E coloca Em cima Do solo Pode ser No canteiro No jardim Ou no vaso Você coloca ali E o que é que você Vai fazer Pessoal Vai regar Por cima Nisso aqui Lá Para que Para ela Descer E ali O solo Vai Ela vai Infiltrando ali No solo E depois Novamente Cobre Com aquela Cobertura Beleza Outra forma Que alguém faz Por aí Pessoal É você pegar Essa Essa papa Aqui Colocar Ela em uma bandeja E pôr no sol Para secar Quando secar O que é que você faz Você vai passar De novo No seu Processador E vai ficar Um pó Semelhante A esse aqui É fino Assim Só que De cor diferente Aqui é o pó Do café Eu só estou dando Um exemplo Que ela vai ficar Assim Com essa textura Aqui E vai Vai ficar Bem legal Aí você pode Pegar com a colher E colocar Ali No seu Vaso Ou Soltar Lá no seu Canteiro Que não vai ter Problema nenhum E nem vai Chamar muita Atenção Dos mosquitos É uma outra Forma Mas pessoal Esse adubo Com essa Quantidade De ingredientes Aqui pessoal Vai ficar Um adubo Poderoso Aí Pra vocês Pôr nas suas Plantas Aí Pras folhas Pra Floração Pra Frutificação Aí pessoal É um Coquetel Que Vai ficar Bem legal Quando você Colocar Isso aqui Na terra Os bichinhos Vai Se alimentar Isso aqui Aí a sua Planta Vai se alimentar Do resultado Do trabalho Desses bichinhos Beleza pessoal Então É muito Legal Não deixe De fazer Aí na sua Casa Não jogue Mais nada Aqui em casa Pessoal Nada Vai pro lixo Nós não jogamos Nada fora Aproveitamos Tudo isso aqui Só selecionamos Aqui Separamos Bem legalzinho Aqui Isso aqui Não é só de hoje Não pessoal É do dia a dia Nós vamos juntando Mas eu junto Na geladeira Fica tudo fresquinho Parece até que foi Tudo de hoje Mas não Vamos juntando Bem separadamente E fica bem legal Beleza pessoal Então foi isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Se você gostou Do vídeo Dá um joia E nos vemos aí No próximo vídeo Fica com Deus Tchau 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 Tchau